9 a sensual no sinal que tu mandar Sua jota tá dando farol tu querendo dar Não tem como pensar em outra opção Eu vou te colocar na posição Não tem como pensar em outra opção André Mendes vai te colocar na direção do babão Não tem como escapar, vamos junto até o fim Minha vontade é essa e eu falo para ti André Mendes vai te colocar Dirim, dirim, dirim Eu quero colocar meu pau em você e você sua jota em mim Dirim, 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 dirim Eu quero colocar meu pau em você sua jota em mim E aí, Malu Rick, TDA! Dirim, 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 dirim Eu quero colocar meu pau em você e você sua jota em mim Dirim, 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 dirim Eu quero colocar meu pau em você e você sua jota em mim Dirim, 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 dirim André Mendes vai te colocar Nova é sensual No sinal que tu mandar Sua jota tá dando farol Tu querendo dar Não tem como pensar Em outra opção Eu vou te colocar Na posição Não tem como pensar Em outra opção André Mendes vai te colocar Na direção do babão Não tem como escapar Vamos junto até o fim Minha vontade é essa E eu falo para ti André Mendes vai te colocar Dirim, dirim, dirim Eu quero colocar meu pau em você E você só chota em mim Dirim, 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 dirim Eu quero colocar meu pau em você E você só chota em mim Dirim, 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 dirim Eu quero colocar meu pau em você E você só chota em mim Dirim, 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 dirim Eu quero colocar meu pau em você E você só chota em mim Dirim, 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 dirim André Mendes vai te colocar Aê, cocorreza, esse é o Piquiteira Sabe de nada, inocente Sabe de nada, inocente